Minas Gerais ofereceu denúncia contra o homem acusado de colocar fogo na companheira na cidade de Alfenas. Olha só. De acordo com o Ministério Público, o homem é acusado de feminicídio pelo caso que aconteceu em maio deste ano. Elisângela Custódio, de 34 anos, teve 70% do corpo queimado e morreu após ficar internada por 25 dias. Ela teve que esperar quase 21 dias por vaga no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. De acordo com o Ministério Público, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento com Elisângela. Ainda segundo o MP, no dia do crime, o homem usou recursos que impossibilitaram a defesa da vítima, como o uso de fogo e materiais explosivos. Ainda segundo o Ministério Público, o denunciado tinha com a vítima um relacionamento amoroso conturbado. A denúncia do MP aponta que Elisângela tentou terminar o relacionamento, mas o suspeito começou a fazer ameaças. O Ministério Público também informou que no dia do crime, o suspeito aproveitou que Elisângela havia saído com os filhos e foi até um posto de combustíveis e comprou um galão de gasolina, que ele deixou guardado no quarto. Ainda segundo a investigação, o homem teria alterado o local de crime como forma de dificultar a investigação. Olha, tá aí, obrigado minha querida amiga Yasmin Andrade.